Você sabia que todos os anos 68 mil homens sofrem com câncer de próstata? Você quer ser o próximo? Você sabia que a partir dos 30 anos de idade é necessário se cuidar? O que você está fazendo para não morrer de câncer de próstata? Nada? Você precisa conhecer o Vita Prostate, um produto 100% natural que foi criado por cientistas para a prevenção do câncer de próstata. Basta você tomar uma cápsula por dia para estar protegido. Conheça os benefícios do Vita Prostate. Mais vitalidade, nutrição, energia e proteção para seu espermatozoide. Reduz o volume da massa da próstata, protegendo contra problemas benignos e malignos. Protege contra a prostatite. Aumenta a produção de testosterona. Protege em até 99,3% contra o câncer de próstata. Aumenta a sua disposição na cama. Comece hoje mesmo a fazer a prevenção do câncer de próstata. Clique no botão Comprar e garanta somente hoje 50% de desconto. É um suplemento alimentar desenvolvido para auxiliar na saúde do homem, em especial na saúde da próstata. Sua formulação contém licopeno e coenzima Q10, substâncias bioativas com elevado poder antioxidante, que auxiliam na redução dos danos causados pelos radicais livres, protegendo as células do nosso corpo de alterações degenerativas. A suplementação com licopeno previne danos oxidativos nos componentes subcelulares, protegendo-os de alterações degenerativas e da carcicogênese. Sua suplementação tem demonstrado efeitos positivos na proteção contra a degeneração macular senil, e em vários tipos de câncer, em particular o câncer de próstata. Associada com a coenzima Q10, auxilia também contra a progressão de doenças degenerativas, como a doença de Parkinson, e na redução dos riscos de desenvolvimento da aterosclerose e problemas cardíacos. Ainda tem vitamina C e minerais antioxidantes, especialmente o selênio, que permitem uma melhor eficácia das substâncias bioativas, além de contribuírem para estimular o sistema imunológico e deixar a pele com uma aparência mais jovem e saudável. É um produto elaborado especificamente para a saúde do homem. Olá pessoal, tudo bem? Resolvi parar aqui para gravar essa dica bem rápida para você, que é homem, que está entre os 30 anos, acima dos 30 anos. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu senti alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, eu marquei uma consulta com o meu médico, e fui nessa consulta até o meu médico, e chegando lá, para a minha surpresa, foi constatado depois dos exames, uma alteração na próstata. E o meu médico me recomendou com o tratamento, para eu utilizar esse Vita Prostate, que acabou de chegar para mim, e eu recebi esse produto, e eu só encontrei esse produto na internet, na farmácia não tem. E é o tratamento mais indicado para a prevenção do câncer de próstata, que os médicos estão recomendando. Então, eu encontrei esse produto só na internet, e chegou aqui para mim, e eu resolvi gravar essa dica aí, para você que tem aí já 30 anos, né? Você pode começar a fazer uso para prevenir possíveis alterações aí, e o câncer de próstata, beleza? Então, aí fica aí a minha dica, o meu recado para você aqui, você só vai encontrar esse produto aí na internet. Grande abraço! Olá, sou o José Carlos, tenho 50 anos, e tem uma ótima dica para a sua saúde. Nós homens não somos dados a estar indo constantemente em médico, mas recentemente estive no meu, e ele me recomendou Vita Prostate, um produto que ajuda na prevenção do câncer de próstata. São 30 cápsulas. Esse produto você não encontra em farmácia, apenas na internet. E vai a pena você investir na sua saúde. Olá, tudo bem? Eu me chamo Yuri, e hoje eu quero deixar uma grande dica para você aqui. Isso é uma grande dica. É para você que tem um familiar, e que se preocupa com a saúde e o bem-estar dele. Eu não sei se você sabe, mas a cada ano, mais de 68 mil homens sofrem com câncer de próstata. Sabendo disso, eu comprei esse produto aqui, para um ente querido meu, Vita Prostate, pois ele é um tratamento e protege contra o câncer. Ele já está tomando tem uns 3 meses, e tem obtido muitos benefícios em sua saúde. Além disso, esse produto possui certificado pela Anvisa, que me chamou muita atenção também. Recomendado pelos médicos, porém, você só encontra na internet, pelo site oficial. Mas fica a minha dica aqui. Um grande abraço. Vita Prostate.